Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do seu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir E...